Ah, é verdade, eu tinha vindo aqui Que aí eu vi que não tinha um save perto E aí eu tive que parar antes Não tem como eu destruir essa bagaça aqui Só com dano mágico Vai dar bosta aqui, com certeza Vai sobrar só a Pantera viva É a Torre Arcana mesmo, na verdade Mas enfim, vamos correr até esse Negócio aqui Que deve ter coisa aqui, olha Eu perguntei se os deus estão me assistindo Eu perguntei É um momento, Bruno, eu só saio de sair do lugar Procedendo Negócio com o timer me dá agonia de ficar explorando Embora eu tô vendo um monte de coisa que vou deixar pra trás É, mas sem eu estar por turno essas duas vão ficar atirando sem parar Eu vou viver em momentos mais interessantes Quanto mais eu posso ir? Claro Terei que perder A 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 Não tem uma maladeia Poxa, obrigado pelo fosso, seja bem vindo Poxa, obrigado pelo fosso, seja bem vindo É claro que é. Acabei de começar a dar follow em canal pequeno se não existe. Agora isso brilha de maldade. Me dê rápido! Ah! Eu espero que você goste de uma proteção. Eu nunca queria o caminho fácil. Bem, bem, bem. Bem, eu estou com isso. Vamos continuar com isso. Ah, eu só quero deixar os caras seguros aqui. Aí eu vou ligar com a plantera. Só não sei aonde. Eu vi que tem esse negócio aqui, mas... Não sei se eu seguro ali atrás. Que charme! Ah, mas... Mano... Mano... Ai, cara, sério... Não, mano... Nossa, cara, como eu... Ai, como eu odeio o senso de preservação que esses caras tem nesse... Poder's Gate, velho. Meu Deus do céu, velho. Dá muita raiva isso. Morre todo mundo, vai. Faz favor, velho. Morte se você não te atrapalha menos. Pronto, é isso. Dá muita raiva isso, velho. Tem que pressionar. Tem que pressionar. Comendo as suas invenções elétricas. Minha magia. Comendo juntas. Rindo dos seus trocadilhos bestas. Acordando do seu lado. Apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda te amo. Por favor, se você ler isso, poderia voltar pra mim? Eu vou voltar. Não vou demorar. Seu amor para sempre, Lenore. Algumas frases estão escritas com uma carigravia diferente abaixo. Eu esperei. Eu esperei até Tarshak. Eu sempre vou esperar por você, mas nunca mais voltou. Eu vou salvar essa desgraçada aqui. Eu vou ficar quieto aí agora. E o meu aura de Glória. Pronto. Não tem isso aí pra voltar. O jogo salvou só ali. Faz parte. Tá de boa. O pergaminho não vai fazer falta não. Por que faz esse som dramático quando a pantera vai dar um pulo? Olha lá. Olha o som dramático. Por que é isso? Vai pegar um pulo letal se eu cair? É o mínimo que dá pra perder 3 PV aqui. Olha o que parece. Então tá. Coletive! Um buraco. Um buraco. Uma fita brinazinha também para a maioria das mais pequenas de creature, não só para você. Que que para nós teremos aqui? Deixa eu quebrar a cabeça um pouquinho, não fala não. Campo de magia de sussurreira. Está dando magia ao redor delas. Não parece que eu posso lutar, pelo menos não de forma normal. O do solar está acendido assim. Perfeito escondido. Lá eu vou. Mais alguma coisa. Bom, tem pétalas azuis aqui na porta. Não sei não, velho. Eu deixei baixando aqui o jogo, mas jogo mobile não é para mim não. Vou dar uma testada só para falar que eu testei, mas... Não sei se eu jogo não. Não tem tempo também, não é mesmo que você consiga jogar. Não tem tempo para esperar essa porra. Não consigo jogar nem as coisas do canal. Mas eu vou testar. Amanhã eu estou de home office e vou dar uma testada para ver como é que é. Eu vou testar pegando essa bagaça aqui. Quero ver o que acontece. Há algo sobre essas flores. Parece que minha magia está flutando. Aqui. Aqui. Lá é uma testada? Ahn...tá, deu certo. Talvez certo demais. Ah não, vou... Mais armadura ali em cima. Esse lá vai gravar pra abrir a porta? Ahn... Ahn... Não tem livro nenhum pra ler aqui. Fora a brome de filosofia. Porque esse aí, não vou ler não. Mas eu to ler no livro tudo. Magia da Trama é uma introdução. Vai vocês... Subir, descer. Acho que se descer eu vou esmagar a umbral. Ela tá fora. Já tá mais um pra baixo ainda? Eu tenho um pouco na minha mente. E, bem... Desceramente, depois desse papelão que vocês fizeram aí. Pronto, só pra não gastar mais coisas. Agora em de saura, depois essa maracutaia toda. Eu tinha um balbo pra pegar aqui que eu não peguei. Acho que era aqui, ou é do outro lado. Então... Maquinário quebrado. Vai desse lado aqui. Vou pegar um livro pra ler aqui, ó. O início desse livro declara orgulhosamente se tratar de uma peça de Damirinia, seguida por uma extensa introdução e 23 páginas de anotações sobre o texto. Embora o livro mal parece ter sido tocado, mas talvez estar circulado daí duas vezes. Em cada ser vivo existe uma luz que irradia. Arraste-se em dinheiro a sua superfície para sobreviver. Em seu rastro pisoteia tudo que na frente havia. Vamos matar o resto para que não possa se fortalecer. Parece que o proprietário era o tipo literário. É, o cara gosta de rima. É o inglês. Oh, legal. A esposa. Todo mundo foi no teste de arcanismo, então. E até uma coisa muito foda que a gente não viu aqui, provavelmente. Agora vamos subir de novo. Ódio ao cinza. De Barakur, a fada de Lehema, quando você não sabe como é o ritmo da rima, é complicado, mas enfim. De Barakur nós resistimos. Desviados por seres nojentos. Tentáculos maligros bons cruéis. Esse muro dos cinzentos. Orindou roubou o que tínhamos, mas mostrou armas e equipamentos. Forgem suas mentes às revistas de ferro. Esse muro dos cinzentos. O exílio nos libertou. Conquistaremos quem foi atirado ao vento. Esmaguem todos os monumentos e simulam os cinzentos. Troquem seu coração por intenção de aço. Com chicote, trazemos tormenta. Que todos escutem nosso lamento. O mundo é devera cinzento. O mundo é podre. Disco e tanque entalhado. Aí, o... Blazel. Eu já falo com ela. Quanto mais tempo. Quanto mais tempo. Fiquei lá. Demonstrando que não vai representar uma ameaça. Sua saúde. Ou sua paz. Mais ele se abriu a perguntas gentis. Esse conto transmitido a mim. Numa fria manhã. Enquanto tiçávamos uma pequena fogueira entre nós. É diferente de qualquer uma que eu vi. Antes ou depois. Perguntei-lhe se era ficção. E ele insistiu que era tão real. Quanto seu próprio ouro direito. Muito tempo atrás. Antes de meus olhos e ouvidos. Antes de sua pena solitária. Cara escriba. Havia um império de pessoas. Ou talvez apenas crença. Um império de comedores de cérebro. Consumidores de almas. Eles se chamavam de iritides. Que são os devoradores de mentes. É. Os que devoraram mentes. Os filhos de git foram subjugados. Dobrados a serviço dos devoradores. Um povo vigoroso. Forçado a servir uma fria crença. Os devoradores eram intocáveis. Suas mentes um grande opressor. Nenhuma paixão ou vontade orgulhosa Era capaz de libertar os filhos de git. Até que finalmente uma certa de contas. Sua origem desconhecida. Seu poder não demonstrado. Mas outros acontecimentos fizeram história. Os acuados não seriam quebrantados. Os filhos de git revidaram com bravura. Sua liberdade recuperada. Os devoradores derrotados e destruídos até os dias de hoje. Certo. Ô, Layser. Eu achei um negócio seu aqui. Parque. É... Perguntaram a Layser sobre o disco de Umbra Eterna. O disco aparece na sua mente. Layser também vê e considera a visão. Tissue markings. Anciente. Eu os reconheço, mas não consigo fazer sentido. Não. Espera. Os textos estão enciferados, mas eu resolvi o patrão. É uma história. Sobre... Sobre Orpheus. Orpheus de Hades. Seu voz é em concerto com o Layser. Mas não importa. Mesmo sem a conexão, você iria reconhecer a sua descoberta. Um traitor. Um morto. Esse texto é heresia. Eu não posso lê-lo, nem falar. Encontre-la. É para o melhor. Vamos ver o que isso faz. Ok. Entra, Sorat. Sorat. Novos sons através da opressão úmida e escura vem ameaçar. É um inimigo, aquele ser desdenhoso e vil? Ou és amigo, um resgate de meu solitário despertar? Venha por amor a mim, não por sangue e aço hostil. Entra, Rizia. Como eu poderia saber? Como eu poderia saber, Sorat? Já faz tanto tempo. O que sei eu de você? E você de mim? Espera. Está ouvindo esse som? Entra, Anfios. O que é isso? Tão familiares essas duas figuras, mas ainda assim você parece tão estranho. É Anfios. Caro Anfios, o que ouve com seu rosto está pardo como a morte. Seus olhos estão escuros como o Char. E você? Eu vi os seus dentes. São afiados como lâminas. E o que há com essa estrada tão cheia de sangue? O que houve aqui? O que houve com todos nós? Sai. Fim do problema. Ato 1. Dez anos antes. O resto da peça conta a história de três amigos elficos. Seus caminhos para o poder e como corrompidos, loucos e solitários mataram-se uns aos outros. Tá porra. Carta manuscrita. Caríssima Lenor. Não sei quem é Lenor. Não tenho certeza se devia dizer isso, mas sua última carta realmente me deixou preocupado. Porque em todos os infernos você domaria um bulete. Bulete? Só porque você o encontrou perto do túmulo de Myrna não significa que seja um sinal. Estou muito preocupado com você, Lenor. Um bulete não é um animal de estimação. Usar o concordião é uma coisa, mas você parece bastante apegado a ele. Eu sei que você não quer voltar antes de terminar sua pesquisa, mas se estiver se sentindo sozinha, você sabe que minha porta está sempre aberta. Todo meu amor e abraços, Amarit. PS. Aquece meu coração saber que você colocou flores de açafrão do Prado no túmulo de Myrna. Lembro que ela gostava de rolar nas flores, mesmo que sempre espirrasse depois. Ela era uma cadela muito doce e leal. Eu queria poder fazer mais. Que tristeza. E aí Mateus, boa noite. E aí Mateus, boa noite. Olha essa cabeça aqui. Amigo do mago, anel que dá religião. Deixa comigo. Realmente um anel que é encantamento. Então acho que é subir de novo. Olha esse papel rasgado aqui. A escrita tremula nesse pedaço de papel rasgado está machada de lágrimas, dificultando a legibilidade. O silêncio se estende, estou só. Posso segurar suas mãos por um instante? Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você parece que se despegue como uma pressão. É o seguinte? Uma fome, contemptuosa. Você sabe essas palavras. São da estante de uma jogada que você encontrou nesta torre. É. Ou és amigo, o resgate de meu solitário despertar? Eu li a peça, amigo. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Em cada ser vivo existe uma luz que irradia. Esteja em direção superfície para sobreviver. O silêncio se estende, estou só. Posso segurar suas mãos por um instante? Putz. Como ordem, eu acho que a primeira é muito mais ordem, mas a segunda eu não sei o que poderia causar aqui. Eu vou na primeira, mano. Em cada ser vivo existe uma luz que irradia. Arrasteja em direção superfície para sobreviver. Não era isso? O guardião é uma torre encantada. Eu quero ver o que acontece com o outro. Calma aí, mano. Para mim não faria sentido a outra frase. Minha live caiu bonitamente. Sempre bom, voltou. Eu acho que vai ter briga de qualquer jeito. Minha live caiu bonitamente. Minha live caiu bonitamente. Vamos subir. Vamos bater aqui. A cara vai falar comigo. A cara vai falar comigo. Por isso eu estou insistente ou estou só, posso segurar as mãos por um instante? É claro, meu eoutor. Não se preocupa, querida. Seu as mãos閉em ao suio com a sua face, como se ele está pegando as mãos de alguém Но uma grande. Tchuu. O que eu posso fazer? Diga, você gostaria de um abraço? Eu quero um abraço Vem aqui, por apenas um momento Não... Veja isso Lembre-se, você muito amou a porta Você está fazendo ótimo E todos estarão tão orgulhosos de você Como eu já estou Você deveria me preocupar Se você falar a cor de novo, vai puxar a briga agora Quem é você? Meu Senhor Ali Lugar é esse Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que eu não posso cumprir Quem é você? Quem é você? Eu não estou desrobando Eu não vou puxar a briga com eles Só não entendi muito bem o propósito de eu vir aqui Na real Além de ler uma peça de teatro O que está aqui? Roubando e donos carentes? Normalmente sempre é o caso, mano. É boa noite, Bell. É, torre arcana é isso, gente? Mais nada? Eu acho que foi lá para baixo, mas eu acho que eu tinha descido tudo. É, aqui é o mais baixo que eu estava. Só se tiver caminho para cá, né? Porque eu não fiz. Eu acho que não, porque acaba aqui. Não, mas aqui assim, eu não estou... não tem nada com outros carinha lá não, não tem por que brigar com eles não. Eu vou testar sim, mas o bacharel não pensei que eu testo. Mas assim, eu tenho muita esperança que eu vou jogar, porque, né? Nossa, todo mundo fora de sobrevivência, meu Deus. Então, vamos para o outro lado aqui agora, da torre arcana, né? Eu acho. Tem para cá, olha, que eu não fiz. E aí, TGC, boa noite. Tem gente petrificado. O que isso? Alguém pulou? Tem a galera petrificada aqui, mas eu acho que é um basilito na região. Não. Estou terminando de explorar o Ombro Eterno aqui, não acaba nunca aqui. Basilice? Ficamos surpresos. É um bicho muito bonitinho na 5ª edição. Vamos ver como é que está o visual do jogo. Se for o Ombro. Por isso que a gente fica surpreso, a gente fica passeando, velho. Ah não, é o observador. Observador ou beholder? Eu sempre confundo a diferença entre esses dois. Eita, mas é lindo, hein. Que coisa linda. O grupo foi surpreendido. O grupo foi surpreendido. O grupo foi surpreendido. Espectador na verdade, é que tem o espectador, o observador, o beholder, o crânio gritante, o tirano da roda Mano, é muito bicho de cabeça com ouro, é muito bicho mesmo Aí sim, já mata a roça da dança Beleza, belezinha demais O espectador é um beholder jovem? É, tem menos braços, de fato Se vai arrumbrar, não vai nem jogar Simplesmente, o bicho deu 357 ações nela Estou tomando posição Estou com medo, otário Acha que acabei? Acha que acabei de novo? O que é que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou o mestre Você põe um puta bicho e fala, mano, esse bicho vai pra foder no grupo, velho Aí você vai lá, o bicho em um turno, faz o que acontece, mata um membro, desmaia ele, não sei o que Aí chega um guerreiro, faz um turno e mata o bicho É isso, velho E aí tio, boa noite Vai tirar 7 pra ficar esperto Eu vou nem recitar ela que ela vai só morrer de novo Pronto para outro round? Melhor estratégia ao ataque? É verdade Caraca, se morrer pro cachorro, vergonha é pra sempre, hein? Mó dó, o cara morreu pro cachorro, velho Eu sou fúria, eu estou morto É, muito bom, velho O que agora? Eu acho que eu ouvi o nome desse cara, é uma carta, vocês sabem Eu sou fúria Faro do coçada, calma aí coçada, não você está indo, velho O cara ficou doidão do nada, saiu andando É, eu estou com um pouco de lado de cura aqui, minha querida, mas... Só pra você ficar mais suave aí Mano, eu tomei uma garrafa errada, é isso mesmo? Eu passei a garrafa de poção pra ela Mas se eu passei errado, eu trolei Eu juro que eu vou passar a garrafa de poção, mano Eu to com um monte de poção aqui que eu não vou usar nunca Tem alguém que eu me conheço, mano Fora pela bagunça do meu inventário, né Eu já não usaria por isso É, então vou te curar de novo É o que tem pra hoje Você pode também usar o bom fruto você mesmo E aí você come aí as frutinhas Oito é que você tem mais um slot Pronto Olhos do espectador Raio do medo, raio lacerante Vamo pra alma Pode pegar O que vem, eu estou pronta Vamos mover A sua fé me guiará Eu não era esse daqui Vamo ver como é que é Cara, que as bichas do Dureza Estão ouvindo mesmo Ó Criando vários clickers Vamo ver Cadê o outro cara que eu matei Oxi O que é isso? O que houve, mano Não entendi Me explodiu? Eu estou tentando usar um dos cadáveres Acho que não dá mesmo Ou eu só posso ter um Que é bem provável O que é isso? Ainda tem que chamar os homens e perder o vídeo Eu não estou entendendo porque vocês estão explodindo sozinha Porque elas não explodiam antes Sempre tem espaço para mais Sai daí A necessidade de preservação de vocês é zeríssimo O que é? O que é? Vamos ver não Dificuldade de 30 Literalmente impossível Agora vamos passar ali Olha como você vai Tem uma caixa O problema é que não tem como desarmar Vamos lá nesses dutos aí Aí me quebra um pouco Eu não entendi muito bem Deve sair algum gás para expulsos venenos Mas aqui não tem esse gás E alguma coisa ia acontecer Ou a mochila está segurando a parada Ou a mochila está segurando a parada Ou a mochila está segurando a parada Estava certo A mochila está segurando a parada Desce aí Vai a explosão de fogos Desce gente Vocês não ficam tentando surgir armadilha Toda hora Agora que eu preciso que vocês sejam rápido Não dá para entender Não dá para entender Esse senso de vocês Mano sério eu tenho muita preguiça De controlar um personagem assim Por isso que eu queria jogar multiplayer se eu conseguisse Agora apareceu mais liso Nossa cara Dá muita preguiça de controlar os caras assim É muita burrice Se eu descansar aqui vocês conseguem Preportar para baixo? Esse é o nível de preguiça que eu estou Ah Tem que selecionar um por um E clicar cada um ali em cima Para fazer um negócio Pelo amor de Deus Tem saco não Eu falo Por minha exploração Podia ser só um personagem E no combate aparece os quatro Enquanto você está jogando single player Porque não dá para ficar de babá É muito chato Ah Ah Certo de esperar Eu perdoe o sangue Pelo amor de Deus Ao invés de me curar nessa caceta Preciso que é de graça Atenção É certo Não há tempo para gastar Resolvido Para onde vai aqui? Porque eu já vim O beijo que estava aqui comigo sumiu O 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 Loth, usando todos os meios necessários. Muitos deles temem a deusa, como deve ser, mas sua fé ainda não é verdadeira. Sua mente se implore, e é assim que deve ser decatada. Eles devem obedecer a ordem de todas as sacerdotisas como um decreto sagrado. Não devem nunca cobrir os próprios olhos e insultar a dádiva de Loth. Devem honrar a casa exerguil de suas origens patéticas e desleais. Devem guardar os seus segredos até a dor da morte. Quando chegar a hora, garanto que a morte seja pública. Loth sorri àqueles que são criativos em matéria de tortura. Não, pra onde foi aquele bicho gigante que tava aqui? Eu acho que eu buguei indo pra campamento. O Diário Encadernado de Império. O Diário Encadernado de Império. O Diário Encadernado de Império. Um favor, um servo fiel. Isso é tanto que invoquei. Nem mais nem menos do que a malícia do Urbem já teve a mesma própria matriz do Shurias. O Oxelol era uma visão entanda em todas as suas formas. Eu tinha lido sobre seu odor fétido. Mas o achei inebriante, como água de rosas. E daí que ele quebrou alguns artefatos e subilou para o Mestre. O Arquimago devia ter me reverenciado pra... Ah, eu já vi isso. É, a topeira. Sumiu. Ela tava ali em cima e desapareceu. Não é ali que eu tive a infernidade? Ela tava bem aqui. Precisamente aqui. Um abraço. Um abraço. Eu já vim que eu estou arrecando Quebra-céus, se a gente tinha pegado um desses Mano, acho que em todo dia ombro eterno é isso, não tem mais nada que eu estou vendo que dá para fazer aqui Aqui talvez, alguma coisa? Para cima, deixa eu ver aqui Não parece ter caminho para lá, mas... Por aqui, olha Esse Kleck está diferente, ele tem um monte de veludo, só pode... Respeita né mano, o cara é muito bom É, o bicho pode estar aqui, tem um cadáver Vamos ver, uma hora a gente acha ele Vamos para cá mesmo, por enquanto Olha ele passando ai É bichão O que é a próxima? Eu quero ir, eu vou ir Não, então... Vamos invocar aqui o cadáver do anãozinho Vamos fazer isso Levanta ai o The Last of Us Eu tenho uma longa rua em frente, indo para lá Cova do Medo Cova do Medo, eu acho o nome muito bom mano Acho que se a gente for fazer tipo uma fera Eu escolhi um lugar com o nome de Cova do Medo Agora medo do que? É a questão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei que bicho é esse mano Level 4, eu nunca vi esse bicho Eu acho Deve ser gordo Deve ser gordo Eu nunca vi esse bicho na minha vida Eu acho Vamos, eu não posso ficar idoso F*** sim F*** sim Fora do alcance normal Eu vou ascender, em movimento É um zumbi maratonista, filho Ah, era para ele cair lá embaixo Não tem escolha, mas continuar indo Isso vai sentir bem Meu pequeno truque Vamos machar aí, senhora É hora de atacar Não foi? Com haste Não caçam, por favor Algo que se sente... Quebra sobre esse truque Agora a questão é quem está caçando quem Do nada a descer na bala por turn Por que, mano? Não tá, né? Fica com medo aí, otário Fica com medo Só bater aí, dá vantagem aí Coneccer Coneccer É hora de atacar É isso cara Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Um momento Bate doido e não é pouco É Se ele é um predador da escuridão Se os assuntos do dia Faria sentido pra mim Ele tomar penalidade Mas não acho que vai ser caso Vou só dar pancada Acho que a Leizo mata agora Não tem ninguém me parou Não tem ninguém me parou Pera lá Que você ganha um outfit ai Parece bom Não os divesm agora Não há tempo para dali Ou você esta falando Estas magias De nível 3 Animar mortos Não é com base em cadáveres, é que ele só invoca Não é com base em cadáveres, é que ele só invoca Vai ficar a luz da pôr da queima, meu Deus do céu Não, não é tão ruim como ele poderia ter Passou um furido hoje Isso não foi nada Mais um só Tá bom por hora Só realmente não esperar que o bicho fosse bater tão doido O melhor estar na minha caminho Talvez tinha alguma coisa errada dessa árvore Filro ou esquecido Esquecido por quem? Ono da pôr da pôr do chão Aqui tem um ataque ali em cima Normalmente o tanque é só com ele, se o outro ali não tem lugar ainda não Tanque é, estou cheio do jogo do Maremeer Estou indo lá Esquecido por lá É um ataque Às vezes a única maneira de sair é a verdade Nossa, a Biclum não passou, agora a gente usa o Passo Nebuloso que está lá em cima Oi meu chapa Só para ele ficar esperto Passe o Passo Nebuloso com você agora também Porradão A Biclum A Biclum A Biclum A Biclum Eu imagino John Wick Triggers Quem dera, tem esses poderes Só diga uma coisa para esse bicho Antes de eu dizer essa coisa Espera ai Não deu certo o que eu queria fazer Então Olha o gás Forma gasosa O que provoca o ataque de oportunidade sendo que eu sou o gás Resistência a todo o dano, vamos ver se eu sou mesmo Acabei de tomar o dano Cadê seu deus agora? Assetão A Biclum A Biclum A Biclum A Biclum A Biclum Tome! Tome de novo! Ok, Karlak, é hora de ir! Ficou! Tome de novo! Tome de novo! Tome de novo! Tome de novo! A vitória se espera! Faça caminho! Bem, este é o meu lugar feliz! Conte comigo! Tome de novo! Tome de novo! Sangramento! Não consigo mesmo encontrar meu respirador! Eu estou furo! Eu estou morto! Se vocês quiserem! Se vocês quiserem! Tome de novo! 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 Desculpe Vou descer essa processiva para subir até lá Vezes Consumação rastejante Se o ser afetado morrer antes da infecção passar, ele irá se erguer temporariamente como um zumbi recém-nascido Não sabia como fazer isso Agora, se eu deitar descer, eu tomo o ataque, quer dizer, eu tomo o ataque Irônico Não, não dê-lo Não, não dê, não dê-lo Para-me-lo Para que eu venho de aqui? Aquas botas estão vendo tudo Flau-a Voz um pão Por toda forma, amigo Acabado. Acabado. Eu sou a Fúria, eu sou a morte, eu não vou fazer nada. O que é a Fúria? A Fúria é tudo que acontece. É meu filho. Eu tenho um filho. Cadê lá o zumbi? Eu fiquei tomando doido, não é uma idiota. Pare de se bater, pare de se bater! Aplausos O que você me protege? das regiões. Deve ter desejado viver em momentos mais interessantes. É sim, eu estou ligado. É engraçado mesmo assim. Se não está terminado, então está terminado. Essas regiões são frescas. Uma criatura das negras que está levando sua culpa. Se tiver uma resposta, eu te aviso. Se tiver uma resposta, eu te aviso. Com a sua consciência, o caverno debaixo em um abisso de escuridão impossível. O caverno debaixo por um choro de música turbulenta, através de uma criatura que ouve muitas vozes. A harmonia de um todo coletivo. Essa é a hora da minha druida brilhar. Ele veio. Ele está aqui. Exang, esse tanto de save e salvo não vai deixar a memória? Cara, provavelmente. É muito importante. Ahn... Concentrar-se no seu parasita. E conectar-se ao seu soberano. Soberente é um custo de aventura. Ahn... Vamos mandar o seu parasita no seu parasita. Ahn... Não, eu vou mandar o seu parasita. Ihn... Fui nerfado, mestre. Fui nerfado. Por que eu ameaçaria o cara que eu vou matar ele se tem alguém que não fez nada para mim? Eu sou um viajante de música de aventura até o momento. O resto é muito extremo. Não viaçou nada, já tive piores. Então o Sovereign dronha uma nova melodia. Cuidado, mas bem-vindo. Descente para mim. A música persistente coxa você por isso. O Sovereign te espera. Perdão. O cara está até me esperando para tomar um chá, mano. Obviamente que dependendo do chá eu vou recusar, né? Prefiro não. Salve, salve, galera. A narradora falou que ele te ameaçou. E cadê seu deus? Meu deus está muito forte. Ele nunca falou comigo. O deus e molde englaçam a face e o corpo grotesca. Uma voz derrota em sua mente, enquanto você olhar para o servante desfazido. Deixe esse. Venha para mim. Nós... Nós devemos falar. Ah, tem um marcador aqui. Eu deveria falar. Parece que os churros estão deixando mais pessoas todos os dias. Você vê um cara de seu próprio no seu caminho. Dwarf. Baelen é o seu nome. Eu não lembro a gente ter visto. Pode descrevê-lo? Baelen. Baelen. Túnica azul. Dumb como um chá. Não vi não, mano. Não vi. Certo. Não importa. Ele é o que seu? Precisa de ajuda para encontrá-lo. Ele é o que seu? É por isso que ele saiu correndo então. O que você tem para vender aí? Um carinho desse? É lógico que ele vai sair correndo. Muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Esse bagaço tudo aqui. Acho que prata não. Eu acho que se não desse para encantar esse anel depois, não dá não? Para encantar os anel? Ou não compensa? É só por isso que eu não vendi ainda, mano. Com medo de vender e depois lá para frente dá para encantar os anéis. É isso. O que você tem aí, senhora? Madura colchoada mais dois. Oxina de verme púrpura. Mangual corrosivo. É melhor que a minha arma que eu fiz, não dá uma fodida. Pelo menos para brigar contra o humanoide. 1D8 mais um. Concussão. Ignora resistência também. Perseverança. Concerra um ataque. Causa uma ajuda de defunção mesmo assim. Por que ele é corrosivo? O que é isso aqui? Causa dano de ácido. Tirar a armadura do cara. Sim, caro, mas... É bem melhor que a minha massa, mano. Essa massa é para quebrar objetos. Isso aqui é para brigar com... Umanoide. Umanoide. Vou deixar esses mods aqui que é um bagueio pesado. Umanoide. 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 Mas vai precisar quebrar algum objeto um no outro Inclusive se eu vim de poção, eu tava precisando de poção Vamos ver se você tinha Deixa eu ficar mais rápido, gente 2p Eu acho que isso pode ser suficiente para cobrar Renta. Bailin, onde você está? 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 Um lugar bem-vindo, mas deixe-nos observar os costumes dos locais O pão do professor se torna, sua voz se torna em sua cabeça Isso se conecta mente a mente Lurg, membro da Sociedade de Brilhantes em seu serviço Ou talvez não Sua mente é muito mais complexa do que o fangue Nunca ouvi falar da Sociedade da Iluminação Entendido. Nós somos pequenos em número e nunca ficamos em um lugar por muito tempo Meus colegas e eu estão trabalhando para melhorar as condições no Underdark Isso não precisa ser um lugar tão terrível, hostil Estou curioso encontrar um doutor de superficie aqui O que te levou tão profundo? O Grind, o Grind me deu esse aqui Ahn... Sinceramente eu meio que me perdi aqui Não está bem errado também, velho Eu acho que seria mais honesto falar isso Um fenômeno comum no Underdark, eu tenho medo Eu poderia me perguntar o que você estava procurando para começar com? Explicar a história toda Você foi infectado por um tadpole iletido? É um maravilhoso que você ainda está intacto Você deve estar preocupado, mas não tenha medo Eu tenho um amigo que pode ajudar Isso eu não mato ele, né? Eu espero que isso seja importante, Vlerg Os meus samples de Zirkwood precisam de atenção constante Isso é Esse adventurer tem um tadpole iletido dentro da sua cabeça Mas ele não se tornou O que caralho? O que caralho? Isso é impossível O que caralho? Você quer ter que ter ela extractada? Não, não Eu quero cultivar ela O que caralho? Sua cabeça vai fazer um trópio bom para minha reina Por favor, mantém Eu entendo a sua rage contra o meu pai Um dos meus irmãos Força um tadpole no seu olho Ou o oito, talvez Mas eu te assurro Eu entendo com a sociedade de brilhantes Não com as colônias de meu povo Fulho Eles infestam sua cabeça E invadam seus sonhos E ainda você vai parlay Eu só pedo que você refraim da violência Eu respeito que a sua opinião O meu tipo Talvez Deve ser... Chargada Se isso Sendo as questões Para o tempo Você gostaria de um diagnóstico? Abre sua mente para mim Deixe-nos ver o que morre dentro Ah, o laser é legal Só um braume Que é relevante Relaxar e deixar que a mente de Omelon Vasculha sua Relaxando e se vasculhando Morrer A mente do Meloan pierce o seu, a tadpole pulsa com poder. Ele sente-se dez vezes a sua size, vivo, vivo, quase smug. Isso é o mais incêndo. O período de incubação deve ser completado, como deve a sua transformação. Mas a lava é infusada com magia estranha. Mágica, parece que seja em alguma forma de stasis. Não, parece que a gente está no final do jogo. Não tem como tirar. E mesmo sem a shield, a extracção vai envolver trauma crânio severo. Não me parece ideal, com severa, sem usar magia de cura. Eu intendo não desrespeito, mas uma só pode curar tanto do seu próprio sangue. Mas não se preocupar. Se você se transformar, eu felizmente farei uma nova examinação. Falaram ao Melo sobre a estreia nave de devoradores de bichos que você esteve. É, vai lá investigar, mano. Falaram ao Melo sobre a estreia nave de devoradores de Borda. Falaram ao Melo sobre a estreia nave de devoradores de Borda. Eu nunca me lembro de um mesmo. Eles foram nossos guerreiros durante as grandes eras do Império Ilicitado. Nós governamos a toda a estreia nave de seus decks. O design foi perdido quando a Gith rebeleu. E terminou nosso dominio. Tá bom? Olá? Claro. Eu me desculpe que eu não posso te ajudar em sua remoção. Mas eu tenho uma ideia. Oh, talvez eu devia começar a fazer notas. Talvez haverá uma maneira de passar a estação. Há muitas substâncias alquímicas que podem influenciar a mente. Mas a Stasi não é o motivo pelo qual a Arvanian não matou? Eu não intendo que se afastasse a sua proteção. Eu preciso apenas passar o interferência que me evite de me comunicar com a larva. Contornar? Que tipo de alquimia estamos falando? Uma tinctura distilada de uma coleção de raros raros. Tem-lão de raros. Os fluidos têm influência sântica. Tem-lão de raros e tem-lão de raros. E onde que eu encontro essas coisinhas? Os Underdark, claro. Mas eles são bem raros. E o seu descobriu... Periloso. Eu imagino que Lenore teria eles em sua posse. Ela serviu a mistra como um clérigo. Eu fiz tudo ao contrário. Eu fiz tudo ao contrário. Era pra ter vindo aqui primeiro, depois na torre. Pegado o bagulado, voltado aqui. Agora eu já estou aqui. Aí é foda. Então agora tem que voltar lá na torre. Deixa eu terminar de explorar esse lugar aqui. Obrigado, obrigado. É que tem que ser muito pro player para fazer as coisas que eu faço em live, né velho? O que eu posso fazer? É um dom, mano. Eu não consigo controlar. Tem que falar. Tem que falar de soberano ali, velho. Eu achei que ele seria o soberano, não é não. O que eles têm feito? O que eles fizeram? Talvez... Talvez os Meikinides... Talvez os Meikinides pensaram que eles ajudavam. O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que é isso? É ainda no morro. Nós levamos a muitos. Mas os inimigos ficam. Lakewood. A Sovereign's Song Haltou enquanto mecaniza o seu valor. Eu sinto a sua resolução. Você vai encontrar os invadiros perto da liga. Cleansar o rote. Destruir eles. Já matei esse cara. É... Os Dweger foram abatidos. Daí foi purgada. Mais uma coisa para o seu contrário. É muita habilidade. Você ouve? Uma nova paz. Serenidade. Eu te chamo de paz. Que portal é esse mano? Que portal é esse mano? Que portal é esse mano? Eu tenho um outro bom para te perguntar. Você cortou a Dweger Blight. Mas não a sua base. Será? Em sua mente. Em sua mente. A Spore mostra-lhe uma droga. Já matei. É o Nery. Eu já matei. Amigo você está trazendo só notícia velha. Já matei toda essa galera aí. Aquele momento que o mestre esquece o que os jogadores fizeram na sessão. Eu quero tirar a cabeça. Tá bom, vamos trazer para você. Nem sei se tem como tirar a cabeça dele. O cara já matei. O cara me curou? Não. É... O cara me curou? Eu fui do soberano. Tem um atalho por aqui então. Eu vou voltar para lá. Isso eu descobri como que eu saio daqui. Vai para cá. Aí para cá. Ah esse é o portão. Era um atalho. Era um atalho. Fiz tudo do ponto. O cara tinha um atalho para ir para lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Subiu 300 segundos de dano. O que aconteceu? 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 Por que eu estou em cima do cogumelo? Sacanagem de falar não isso aí. Vou botar em cima do cogumelo. Só por causa que eu sou baixinha. Recordar-se da majestade dos Cordilheiros do Norte. Tomadas impiedosas. Isso revela sua própria casa em resposta. Uma cova húmeda. Ficou com corpos de Mykonid. Dwegar destruiu meu povo. Eu sou um soberano com nenhum círculo. Esse círculo não me apresenta. Mas eu já ouvi a música. Eu não preciso de ajuda. Eu já matei os caras. Não preciso de ajuda. Já matem todo mundo. Já. Como bom que você vai morrer. Pode ficar de boa. Os Dweggers já morreram. Essa parte está entancada. Eu tenho que ver para mim mesmo. Leve-me para a rota. Eu desejo ver mais rápido. Por que eu tenho servo do cogumelo? Venha comigo, inimigos dos Dweggers são meus amigos. Vamo lá então. Vamo lá então. Vamos clencar a rota. Você leu o roteiro Zang. Desculpa. Eu vi que não foi o meu plano. Eu vou falar que esse cara ia ser muito útil no vídeo de combate. Aqui é o Nery por acaso? Não, veneno de leol. Metal gélido. Rituais de acasalamento. Eu quero ler isso? Não precisa dizer pra não, mano. Ah, eu vou me arrepender disso. Eu tenho que acreditar. Passaram os olhos pelo conteúdo, examinaram o livro de perto. Agora eu sou o maior burro, mano. É, eu sou inteligente, mano. É exatamente o que parece ser. Um olhado e desagradável no rituais da Flumf. Acordaram que você sabe sobre esse livro, né? É, eu sou muito bom, mano. Acordaram é só do meu livro. Nossa, searching. Underdark Forna é um assunto muito escrito, mas esse título nunca apareceu em qualquer coleção que você já viu. A escrutínio provou muito. O texto lúrido se esclarece antes de seus olhos. Uma ilusão. O que resta são as instruções simples escrito em uma mão. E o segredo para forjar Adamantina. Eu estou usando uma armadura inteira de Adamantina. Se eu soubesse forjar Adamantina, pelo menos o que eu falo é com isso. Essas páginas parecem que estão sendo copiadas de um tom original. Elas escrevem a posição de uso da grande forja de um Breté. Mas eu já fiz essa forja. Ah, eu acredito de novo, velho. Infelizmente ter acesso ao roteiro quebrou um pouco a imersão, né? Pô, homem, como é que eu ativo o portal aqui, velho? Só para saber assim. Sombra... O capacete? Envolta em sombras. A invisibilidade termina se você atacar, conjurar, botar magia, resarmação e sofrer dano. Eu ainda vou usar isso. O segredo de usar uma forja. O anão olhando para... O anão olhando. Isso é uma piada pra você, né mestre? Então, né velho. Gente, como eu ativo esse teleporte? Tem como? Porque assim, esse é um... Ruta adianta se deve ser para ativar. Amigo, como eu ativo aqui, amigão... Glute? Mas já morreram. É. Eu só queria tirar uma bagaça aqui. Por que adianta o cara que abriu a porta para mim aqui se não tem nada de fazer aqui? Você não vai me arrepender mais Está do lado da foto do seu personagem? O que? O cara está do meu lado O que está do lado da foto do meu personagem? Não, mas o bicho gordo não sabe abrir o portal, faz o que? O bicho vai do 12, 52 dano Não pode me derrubar agora Vou ter que ir teleportando para lá mesmo Não vejo outro jeito Eu quero ativar isso aqui, porque a porta está aberta Eu entrei aqui e tenho esse círculo E não acontece nada? Não tem como pegar talha aqui? Está certo isso? Vamos Quebrar a pedra? Talvez? Energizar a pedra? Quebrar 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 a pedra? É esse aqui, amigo? O tumor está exigido Os Dwega estão mortos Aqui, eu rompo a terra Da escuridão Um círculo maravilhoso Minha canção Ficará o Grotto A morte A morte O Grotto pode sustentar Mas um Sovereign Na época do Glut Não pode haver Nenhuma Eliminar o outro Sovereign Não farei parte disso, amigão Não farei parte disso, amigão É a minha direção É a minha direção É a minha direção É a minha direção A sua harmonia delicada se tornou a escrape e a escrape O seu corpo vai abertar o meu círculo Tá bom, amigão Só porque você quer Eu tenho um zumbi então precisa gastar esse grão Eu tenho um zumbi Provavelmente eu tenho um zumbi Dando necrótico A vulnerabilidade é fogo Eu tenho um zumbi Não é um zumbi Vamos lá A vitória espera Eu tenho um zumbi É um zumbi vim A vitória espera Vim Vim Poxa Vim Só mais XP, o bicho foi boa, né, convenhamos. Alô, imagina vocês, imagina o cenário. Chega um bando de grupo na sua cidade. Aí seu soberano fala, mano, mata os cara pra mim lá. Fala, já matei. Não, você pode matar então um líder deles? Já matei também, mano. Não, mas você pode então fazer, sei lá, atrasar a cabeça dele pra mim? Aqui a cabeça. Aí você fala, não, agora eu vou brigar com eles. Que ideia genial, de ideia. Fá, psia! O que o que o Huyckwood não era, nós nos reportingá-nos. O Sovereiro não tinha sujeitos. O Huyckwood não será amado. Imediato eu coloco uma brinda. Bem-vindo, Reste. Eu acho que era aqui Mas só dá para levantar um corpo por vez, dá para levantar vários Se estou certo Por aqui Não sei como é que sobe lá de onde está o cara Aqui já é a parte de baixo, onde eu briguei com os anões Não, é a parte de briguei com as armaduras Então é só assim por aqui mesmo Daqui a gente sobe para cá Aqui sobe para cá E vem aqui Estátua de gárgulas ou ombro de fogo Eu nem sei que estátua de gárgula é essa, não quero nem saber Eu vi um cara levantando mais de um Eu não sei Agora a cabeça dele está aqui, antes não estava Muito bom Qual que é o nome do Fast Travel de lá? Não, não é isso Não, não é isso Colonial Miconidius Grandes Miconidius Estão tranquilos Não, não é isso Não, não é isso Não é isso O que é o que é a discussão? Está na mão amigo P. Springer Be at home Matei a criatura de nome Glute Ele pegava uma parantequilar seu círculo Importante avisar, né? As canções que cantamos Agora carregam seu espírito Eu primeiro nomei você P. Springer P. Springer Eu agora te nomeo K. Springer Calma aí amigo, não cabe não P. Springer P. Springer Be at home Eu pegava a cabeça do Nery Calma aí Está meio zoado um pouquinho R$ 7 O Drow C. Springer A peurysm P. Springer C. Springer E por isso Nós te chamamos Laife Chanta Como o nosso círculo cresce, então vai ser a sua canção. Onde que você vai, só escute e você pode ouvir. Tá, ganhei uma mulher do emissário. Como vocês acham olhado mais dois bônus de teste de persuasão. Obrigado. O que mais? Vai ter que pegar os cogumelos, cai para os caras. Tô com muita missão. Encontro o Baellen. Por aqui ver se vai errado. Realmente, o Braterna tem muita coisa para fazer. Mas cada missão que termina tem mais cinco no caminho. Espero que não exploda tudo e que você não morra. É muito fácil jogar EF. Vai explodir tudo, com certeza. Tenho certeza que vai explodir tudo. Encontro o que? Fala direito que tal. Esses mushrooms. Tóxicos. Tóxicos. Escapa. Minha baga. Por favor. Eu o deixei em algum lugar. É o seguinte. É. É. Joga o pergaminho pra ele... Não, joga pra ele, pô. Eu não sou um cara muito forte, mas eu confio nas minhas habilidades. Puta que pariu! Quebrei a mão. Ah, vamos lá. Uma inspiração aqui, né? Eu tenho 4 pra usar. Agora sim! Eu estou bem. Eu só tenho que... E então... Aqui! Meu Deus! Eu posso encontrar... Ah, certo. Como... O que você estava dizendo? Ele está esperando você. Eu tenho que... Eu tenho que ir... Para você. Você tem problema. Tá. Não mexa um músculo. E vai dar tudo certo. Viu, gente? Deu tudo certo. Ahn... Um cogumelo chamado línguas da loucura... E alguns poros de dimasque. Os dois ingredientes podem ser encontrados em uma misteriosa torre nas proximidades. Vamos ter que ir para a torre arcana de novo. Na torre arcana não tem nenhum fast travel. Ahn... Que vontade de... Não sei... Meu Deus do céu, cara... Nem sei voltar lá... Nem sei voltar lá... Não sei voltar lá... Qual é o nome desse negócio? Língua da loucura e esporas de Team Mask Se alguém souber onde está e quiser me adiantar o caminho aí, agradeço Língua, língua, língua Língua, língua, se vocês fossem uma língua da loucura, onde vocês se esconderiam? Aqui não vai nada Falou TGC, boa noite, até mais Deve ser lá para baixo Vamos ver Língua brilhante Não é o que eu preciso, não também Esse cogumelo aqui está meio estranho, vocês não acham não? Esse cogumelo aqui, não sei não O que é isso que ele quer? Um cogumelo rosa? A cabeça rosa? Aparentemente eu ganhei um bônus permanente dos esporas de Júpula agora A gente precisa ter uma conversinha sobre o que são arredores para cada missão, viu? Porque eu olho os dois arredores que tem no meio do lugar aqui E nada Está dentro da torre em um dos andares a Língua? Vamos olhar Vamos olhar Língua da loucura Língua da loucura Sublimado da Língua da loucura Tem algum desses? Esporas de Tim Mask Não é esse que eu vi aqui atrás? É Esporas de Tim Mask Esporas de Tim Mask Talvez ainda possamos voltar para os outros Não há nenhum problema Nosso caminho é maior que qualquer um de nós O que? 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 Olha isso Eu tenho o meu velho velho não Eu acho que isso é o que você está fazendo É um milagre É um milagre que ele tem sobrevivido Você desvira e fala para casa Por favor O que? O Balen tem um trabalho para fazer Nós podemos ir embora quando ele tem feito Caramba É muito grossa Aqui é um território perigoso Deve ter um motivo para estar aqui embaixo Colocar nobelstolk Músculo valioso Nós temos um barco em Boulders Gate Os locais ficam loucos por isso Por que ele seria tão valioso? Há quase nada que ele não pode curar A maldade A maldade A maldade A maldade Esse velho idiota O Melo 1 Father O que o que eles têm feito para te... Talvez... Talvez os miconids pensavam que estavam ajudando Eu já havia falado com o Gris Sim Ela está cataloga em Kuatuan. Eu te convido, filho do céu. Como a sua procura para as peças? Estas são espécies finas. Só me levará um momento para brumá-los com potência. Ormeluon se torna para preparar a potência, perdida em suas próprias usações. Você tem que beber toda a peça. Eu não posso fazer promissões sobre o seu gosto. Tá bom. A potência é desgastante, além da descrição. O que eu vejo é que ela diminui rápido. Não há peça. Muito bom. Como a potência influencia a sua mente, Você pode encontrar você se atingindo irracionais. Procure e fique focustado. O mundo perde seus bordes e seus maiores. Você é fluido, mas se for caído como um criatório suspendo em ambre. Exército for de vontade para resistir. É isso. Confia. É o Benson. Vai Benson. Vai Belixir de Oroí também. Resiste. Qualquer coisa. Olha esse tipo de bônus. E foda-se. E foda-se. O cara mete 300 bônus na rolagem. E foda-se. Fala crítica. Se foda-se aí, otário. Meu Deus. Como é que foda-se? Essas coisas tem que clicar. Ninguém acredita. Vou clicar isso daí. Por favor. Eu vou procurar a proteção do seu Deus. Vamos lá, por favor. Mais uma vez. Moradim. Moradim. Hoje, eu ainda não fiz minha súplica, moradim. E eu preciso muito da sua ajuda aqui, porque esse bicho quer comer meu cérebro. Então, moradim. Eu tenho que zerar esse jogo. Eu prometi que eu ia zerar esse jogo. Se eu morrer aqui, o jogo não vai ser zerado. Então, moradim. Por favor. Eu te rogo a sua proteção hoje. Nos proteja dessa cria maligna. Que assola minhas cavidades oculares. E proteja de todo o mal que ela possa causar. Vamos, pode ir. Já era. Cheezy. Manda mais que tá pouco. As pedras frutas perderam o seu ponto. O melão. O melão. Você está bem? O melão. 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 É mais poderoso que nunca. O melão. O melão. Fica. Eu passei por tudo isso pra continuar com a larva do Jota no meu cérebro. Sim, sim, mesmo que eu tenha outra solução, albeit uma solução temporária. Eu possesso um ring de guarda-pensão de mentira. Isso evita os céus velhos de notar minha presença. Isso não vai retirar a lava, mas vai limitar a sua influência, ambos positivos e negativos. Eu lhe ofereceria como um dono, mas, na verdade, o ring não é preguiçoso. Há alguma coisa que você poderia oferecer a mim, em termos? Se eu te contasse mais sobre aquele Nautiloyd, com os mínimos detalhes? Um tema fascinante, verdadeiro. O que você pode me dizer? Achei nada. Ofereceram uma análise detalhada e ilógica do Nautiloyd. Essa pessoa é inteligente, mas, enfim... Eu curto tentar. Que experiência brilhante! Que experiência brilhante! E sentir um passo mais perto dos meus ancestores! É um bom brilhante, verdadeiro. Aqui... É o teu cérebro. É, pra ver que você vira com o cérebro, ele tem o maior atraso. É, pra ver que você vira com o cérebro, ele tem o maior atraso. Para lidar com essa abominação? Nãe inthinkable! Mas, até mesmo Vlacketh, ela própria, não poderia negar o mérito do ringe. Claro que a lava permanece. Seja sempre vigilante de sua crescimento. O anel do escudo mental. Eu nunca vi algo assim. Cadê o anel? Tá... Vou colocar ele da strondo que eu não estou usando. Tá... Esse daí eu achei meio merda... Oh sempre! Ei-ho! Ação, não reação! Eu não sei onde é isso Baldur's Gate Então Resgate Umbren Viagem até a torre do luar Acho que Não tem nada aqui por hora Alguém está assistindo falta de alguma coisa? Os que jogaram? Tô vendo que tem esse negócio aqui Mas acho que é só em outro mapa Tem esse caminho também pra cá que eu não fiz Não sei se dá em algum lugar Fui até o topo da torre Falei com o robô lá Assim, chegou no topo e não tinha nada Além do robô Então não sei se Devia ter algo lá pra mim Só quero ver esse ponto aqui Que tem um caminho aqui em cima Pra onde que ele vai Não pisa na mina, gente, por favor Não pisa na mina, gente, por favor Você pode me levar Você não pode me levar E aqui me levou para outro lugar, não para a torre lá. Não funciona, não funciona. Vamos ver. Eu acho que é isso mano, vambora. Finalmente trocamos de mapa então. Espero que eu não tenha perdido a missão da laser, porque também era um elevador que ia para outra área. Acho que está de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei o ato 1, olha que milagre. Duvidaram de mim e cá estou eu mano. Cá estou eu, após ato 1. Agora sim, deixa eu chegar só um negocinho aqui. Tem outro mapa antes desse, mas você pode voltar nele. Tem outro mapa de boa. O jogo travou. Tchau, tchau. Acho que o barriguinho tinha acabado de dormir mano. Travou foda o meu jogo. Crachou o meu jogo. Aí é foda né. É, vou aproveitar essa deixa eu dormir então. Fazer o que. Tchau, tchau.